boa tarde lucos por games hoje é quinta-feira 27 de dezembro de 2018 e eu consegui ganhar esse exqueleto novo da atualização 29 que estava disponibilizado aí como premium no novo evento e eu acabei de conseguir os componentes que era para conseguir ele que era 4 mil componentes e eu consegui então vou fazer o review aqui mostrar ele para vocês já no nível 10 que eu fiz a melhoria e eu pei ele para o nível 10 e eu vou mostrar para vocês aí ele em ação na rua ex 2077 nível 10 eu pei e eu tinha algum componentes que era compatível ou seja que dava para o pai ele e disponibilidade desbloqueou a função explosivo que conta no nível 1 não tem essa função explosiva aqui tá ligado então eu vou equipar aqui mostrar ele para vocês verem na rua então vamos lá esse é ele lembra o papai mexa mano é quase do mesmo jeito entendeu ele não tem muita utilidade e olha essa explosão aí só é a partir do nível 10 mano no nível 1 não tem essa explosão presta atenção viu olha aí essa explosão e não tem no nível 1 só no nível 10 então ex-esqueleto só é para quem gosta de colecionar mesmo ele não tem nada de bom é quase do mesmo jeito do papai mexa mano e se tem um design diferente nível 1 é muito feio mas ele ficou mais robusto quando eu pego para o nível 10 e e é mais bonito tá vendo mano nível 1 ele é um pouco feio ele parece até mente um traje mano ele no nível 1 parece um traje de papai noel mesmo mas depois que eu pego para o nível 10 ficou bem bonito tá vendo ele é caolho tem uma esqueceu no rosto dele aí então não tem muita coisa e é só para quem gosta de juntar mesmo os ex-esqueletos colecionar ele não tem nada de utilidade nada mesmo a arma dele ele lembra aquela é aquela bazuca de presente de natal lembra a arma do ex-esqueleto papai mexa e assim por diante era para eu fazer o review na rua é forte também mano olha tá ligado a arma dele não é muito fraca não explodiu o carro e explodiu o carro de duas olha tá vendo a aquece rápido tem uma explosão uma explosãozinha aí eu vou ai eu vou lá pra rua eu vou lá pra rua pra vocês verem ele não corre muito é lembrando a vocês que o melhor ex-esqueleto para correr mesmo é o ex-esqueleto leve nível 3 se você quer velocidade você tem que adquirir o ex-esqueleto leve nível 3 os outros só é alguma coisa diferente de arma o melhor de arma é o ex-esqueleto esse aqui e o ceifeiro sanguinário esses são os melhores de atirar agora pra corrida mesmo é o ex-esqueleto leve nível 3 e aquele outro lá o um grandão que eu esqueci o dragão sim o dragão vermelho parece que é isso o nome dele então esses são os melhores de corrida e esses outros mesmo só tem design bonito né robusto bem bonito mesmo mas não são muito eficaz muito é objetivo na você ter esse existe não é só apenas pra juntar mesmo edição de colecionador então galera começou a chover aqui agora é forte e eu vou finalizar o review aí e estou muito feliz que eu consegui mais um ex-esqueleto completando 18 ex-esqueleto agora agora estou esperando só o aquele da morte já até esqueci o nome dele aí quando eu conseguir também vai ter 19 e farei um review pra você também então é isso aí uma boa tarde e tchau